Fala família, tudo bom? Seguinte, vem pra cá Diego, bora Todo mundo aqui na RL E a gente tá aqui com o Faustino, proprietário daquela Royal Tá aqui E aí antes de eu ir embora, aí o Faustino falou assim Chicão Eu falo você Eu pedi pra ele tomar cuidado Porque eu morei sempre em São Paulo Mudei pra cá Questão de dois meses São Paulo, todo mundo que mora em São Paulo Já passou por São Paulo, sabe que o trânsito é caótico Tem horários que é quase que impossível você andar E você anda de moto De moto é até mais fácil Só que aqui nessa região de Salvador Onde eu estou morrendo agora Você praticamente não tem corredor pras motos Então fica muito difícil pra você andar Só a região que você mora O Lauro de Freitas faz divisa com Salvador Eu até pensei que era um bairro de Salvador Mas não é, uma cidade Então achei o trânsito extremamente agressivo Nessa região De modo que mesmo de moto Você se arrisca, eu diria, muito mais até que em São Paulo Porque em São Paulo já tem o trânsito é caótico Mas tem os corredores, por exemplo Você anda na Marginal, 23 de Maio Tiradentes, Pinheiros E você anda bem até de moto Tem acidentes? Tem Mas o trânsito é muito intenso Agora aqui como não tem tanto trânsito assim Tem congestionamento Mas só que não tem essa organização pra motos As motos se viram do jeito que dá São Paulo Exatamente O paulistano já tem o senso comum do corredor Sim, exatamente E aqui a questão que todos os motociclistas sentem dificuldade Que é a questão de um carro não dar seta na sua frente Isso é reclamação que todo mundo faz Vez por outra as pessoas esquecem Aqui como já nem tem corredor Então isso acontece até com mais frequência É, a galera me chama de burro Eu não sei onde é o corredor, né? É Você viu, né? Pessoal me chamando de burro Eu não sei onde é o corredor É difícil você achar um corredor Muitas vezes você se porta como um carro Porque você não tem por onde passar Você tem que ficar atrás do carro Então é o lugar que naquele momento Vai te dar mais segurança Vem cá, Dan Dan tá doido aqui pra falar Então, baiano, torteropolitano nato E aí? Loucura, né? Chega aí, nosso amigo aqui Nosso amigo Fortinho já deu as respostas A gente fez um comentário aqui no off Sim Ele falou que o prânsito era caótico e agressivo E eu fiz um comentário daquele vídeo Que depois você bota aí Quem não assistiu Sim Que não tem corredor Então, ele tá sentindo na pele Que ele veio de um prânsito muito mais daquilo Só que em São Paulo já existe a lei É o senso comum, né? É o senso comum do corredor Porque aqui não tem Quando você explica lá no vídeo Que aumentaram uma faixa mais na paralela E aí todo mundo fica enganchado Quem não é daqui Entende o quê? Tá fazendo baianada Baianada Tá fazendo bobagem Mas quando esse piloto vier pra cá E ele vê a situação Ele vai ver que não é bem assim É carro crescendo de um lado, né? Não é, Faustino? O carro crescendo do outro Você preia, o cara não lê respeito Porque o fluxo é totalmente diferente Então assim, antes de a gente falar A opinião todo mundo dá Mas vamos vivenciar primeiro Pra depois você ter realmente o cara errado E o cara tá certo Não se criticar, né? Exato Chamam o cara de burro Porque é o seguinte É muito mais fácil você criticar Do que você bater palma pra alguém Mas fica a dica aí, viu? Se quiser testar, paralela Seis horas Pois é São sete da manhã, né? Sete da manhã, de oito horas Faustino, paulistano Morando aqui na Bahia, né? Dois meses Salvador, Lauro de Freitas São cidades próximas, né? Região metropolitana de Salvador Uma dica que eu vou lhe dar Não confie no corredor Como lá em São Paulo Mesmo que exista um corredor Não confie no corredor Porque aqui em Salvador Não existe o hábito das pessoas Principalmente os motoristas de carro Darem seta Então fazer a mudança de faixa Sem dar seta É sempre comum Então é muito perigoso Muito perigoso Então pra se você Se preservar Pratique a direção defensiva Ao extremo Porque aqui Não tem corredor Mesmo Tem alguns lugares Que tem corredor, beleza? Mas não confie Que o motorista do carro Ele vai saber Que vai vir ali Motofretista Ou motociclista A 80 A 100 por hora Lá em São Paulo Os caras estão acostumados Aqui não Então aqui Tem que rodar Com o Fufu no ponto Quem tem Fufu Tem medo Eu tenho meu Fufu Vocês também tem um de vocês Então Paul Chino Aqui Eu não digo nem que o trânsito Eu entendi quando você falou Que o trânsito é mais agressivo Mas aqui falta O senso que lá em São Paulo tem Que os paulistanos tem Do corredor E da existência do motociclista Aqui não tem isso Você vindo na sua mão Não afasta O cara joga pra cima de você E você não está errado Repare O que é que acontece No trânsito de Salvador Que a buzina Essa pior Que a buzina O tempo todo Uma verdade Que o trânsito 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 Então é isso A visão de um paulistano Em Salvador Muito legal Eu saquei a câmera Na hora Não, vou fazer um vídeo Pra que todos os solteropolitanos Os motociclistas Os motoristas de carro Pra que todo mundo Tenha um bom senso Que lá em São Paulo Já existe Do corredor Que respeitar aquele corredor E saber que ali Tem um motociclista passando Infelizmente A 80, a 100 por hora Mas existe Aqui em Salvador É uma coisa Que a gente ainda está aprendendo Obrigado de novo Obrigado de novo RL Motos Direção defensiva Galera Sempre Valeu Perfec 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 Codi Código Codi Código Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.